Música 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 Alex Chidi Chega ninguém no meio Boa Eu não escribo não, eu vou fazer só uns lados lá. Parece que o tilado aqui não existe ela. Ah, olha isso aí. Olha isso aí o casalinho. Onde é esse? Aé, o Jesus. Onde é o Senhor? 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 O que é isso? 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 O que é isso?